Nesse vídeo eu vou te mostrar como funciona o reembolso da Shopee, tanto para cartão de crédito quanto para boleto. Então vou te passar todas as especificações, como funciona o reembolso, tanto de cartão quanto boleto. Como é que eu recebo meu reembolso? Como eu peço meu reembolso? Quando eu posso pedir o reembolso? Como tudo funciona? Então nesse vídeo eu vou tirar todas as suas dúvidas, eu tenho certeza que eu vou te ajudar muito. Então fica comigo até o final desse vídeo, porque eu tenho certeza que eu vou te ajudar de alguma maneira, beleza? Fala galera, beleza? Quem está falando aqui é o Alex com mais um vídeo para vocês. Seja você muito bem-vindo a mais um vídeo no canal Alex Tischer, o seu canal de tecnologia. E nesse vídeo pessoal vamos estar abordando mais um tema sobre a Shopee. Desta vez em questão é sobre o reembolso da Shopee, como funciona o reembolso da Shopee, tanto para cartão quanto para boleto, como é que funciona tudo do reembolso, como é que eu peço, como é que eu ganho, como é que funciona, onde é que vai meu dinheiro, então muitas dúvidas vão estar sendo esclarecidas nesse vídeo. Então agora eu vou para a tela do meu computador pessoal, dentro do site da Shopee, para te explicar um pouco melhor. Lembrando que funciona tanto para o aplicativo da Shopee, no seu celular, quanto para computador, notebook e tudo mais, no site oficial da Shopee, beleza? Então vem comigo porque esse vídeo está muito top, beleza? Bom pessoal, já estou aqui na tela do meu computador, dentro do site oficial da Shopee, então como é que funciona o reembolso na Shopee, no caso você quer a devolução do seu dinheiro, você quer o reembolso do produto, tanto se você comprou no boleto ou no cartão de crédito. Como funciona? Então pessoal, você consegue ter acesso ao reembolso na Shopee, tanto no site oficial da Shopee, acessando pelo seu computador ou notebook, você vai precisar estar logado na sua conta na Shopee, e no aplicativo de celular você também consegue solicitar o reembolso, tá? Então, é muito simples pessoal, é muito fácil, a única coisa que você vai ter que fazer é acessar as suas compras feitas na Shopee. Então você acessa o seu perfil, vai em minhas compras, em minhas compras pessoal, você pode ver que aqui ao lado tem pedido recebido, pedido de reembolso e mais. Então, você consegue aqui pessoal, clicar em pedido de reembolso. Então você clicando em pedido de reembolso, vai abrir uma nova aba, esperar carregar, carregou. Aqui vai aparecer pessoal, os dados, tá? Do seu produto, o seu e-mail e tudo mais, beleza? Então, clicando em pedido de reembolso, você consegue selecionar o motivo pelo qual você quer pedir o reembolso. Então você pode clicar em motivo, selecionar motivo, clique em selecionar motivo. E aqui pessoal, você vai escolher qual motivo você quer o reembolso do produto, tá bom? Muitas pessoas pedem o reembolso porque o vendedor não envia o produto, só fica enrolando. Algumas pessoas pedem o reembolso porque o produto chegou danificado, chegou quebrado, veio com defeito. Ou também pode ser uma mudança de ideia. Porque se eu não me engano pessoal, de acordo com o artigo 49, deixa eu ver aqui. Artigo 49, qual é que é? Se eu não me engano, mudança de ideia. Eu sei que você pode mudar, você pode ter o arrependimento de compra, tá pessoal? Se eu não me engano é o artigo 49. Deixa eu ver. Arrependimento de compra, artigo aqui, eu já tinha pesquisado. É o artigo 49, tá pessoal? Então aqui também serve uma mudança de ideia. O artigo 49, pessoal, da Constituição é o seguinte, olha só. Artigo 49. O consumidor pode desistir do contrato no prazo de 7 dias ao contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço. Sempre que a contratação do fornecimento de produtos e serviços ocorrer, fora o estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio. Então você tem arrependimento de compra, pessoal. Durante 7 dias você pode pedir o reembolso do seu produto. Tanto quando você recebeu o produto, tá? Quando chegou pra você o seu produto, ok? E também, pessoal, a maioria das pessoas pedem reembolso. Por quê? Porque o vendedor não envia o produto, na maioria das vezes. Então você vai clicar aqui, pessoal, selecionar o seu motivo e vai dar um ok, tá? Depois, pessoal, que você selecionou o seu reembolso, o motivo aqui pelo qual você pediu o reembolso, ok? Você vai ter que botar aqui alguma foto, tá? Se você quer botar alguma foto aqui, alguma imagem do seu produto, pra indicar as condições do seu produto, só se ele veio danificado, se ele veio com problema. Tem aqui a aba de exemplos, eu posso clicar aqui também. Esperar carregar aqui. Ó. Aqui, pessoal, olha, quando o produto vem danificado, você pode tirar uma foto, veio quebrado. Ó, você tira uma foto que não veio como você queria, ou que veio na cor diferente, que foi comprada e tudo mais, tá? Você bota uma fotinho aqui. Aqui você pode botar uma breve descrição, faça algum textinho falando por que você quer o seu reembolso, o que aconteceu, por qual motivo você quer o seu reembolso. Depois que você preencheu todos os dados, você pode clicar em enviar. E depois que você clicar, pessoal, em enviar, você pode estar aguardando a solicitação de reembolso. Durante alguns dias, no máximo sete dias, vai ser sim ou não aprovada a sua solicitação de reembolso. Como você recebe o seu reembolso na Shopee, pessoal? Você vai receber uma notificação, tá? Aqui nas notificações. Deixa eu clicar aqui, ó. Aqui nas notificações, pessoal, você vai receber uma mensagem aqui, tá? Por exemplo, Ah, pedido de reembolso aprovado. Aí você vai clicar aqui em cima, pessoal. Vai ter o valor que você pode resgatar. Você vai ter que fazer o quê? Preencher os dados da sua conta bancária, tá? E vai para esse site aqui, o eBanks, tá? O eBanks, pessoal. É o que recebe os reembolsos da Shopee. Então, você vai preencher seus dados bancários. Então, se você comprou no cartão, né? Ponto no boleto. Se você pagou uma parcela do seu produto, você vai receber o valor da parcela. E o valor das outras parcelas não serão mais descontadas, tá? Se você pagou o valor total, por exemplo, R$ 800,00 no boleto, você vai receber o valor total de volta, tá? Da sua compra. Então, é muito simples, pessoal. É muito fácil a questão do reembolso na Shopee. Se você tem alguma dúvida, não se esqueça. Comenta aqui abaixo nos comentários que eu vou estar te respondendo na medida do possível. Recebo, pessoal, muitas perguntas durante o dia. Muitas mesmo, muitas dúvidas. E, às vezes, eu não consigo responder todo mundo. Mas, se você tem alguma dúvida, comenta aqui abaixo, tá? Na descrição, nos comentários, que eu vou te responder na medida do possível. Então, se você gostou do vídeo, dá um like, se inscreve no canal. Eu vou ficando por aqui, pessoal. Até a próxima. Tamo junto. Valeu. E até o próximo vídeo. Valeu, pessoal. Tamo junto. Tchau. Tchau.